Olá, está no ar a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro. É momento de aprender e hoje iremos aprender com a disciplina de Ciências para Educação de Jovens e Adultos da fase 1, com o tema A Importância dos Hábitos de Higiene. Essa é a aula 2 de Ciências. Eu, o professor Cineval Santana, vou estar com vocês neste momento de aprendizagem. Vamos mergulhar nele? Portanto, vamos analisar a seguinte cena. Você está vendo algum cabelo em minha cabeça? Está. Então, se ele está perguntando para a pessoa que está comendo, a gente percebe na imagem que algo aconteceu, algo estava dentro da sopa. O que seria? Analisando também a imagem da pessoa, ela não tem cabelo na cabeça, mas ela tem pelos em grande escala, ou seja, bem grandes, na parte dos sovacos. Portanto, o que é que de estranho e engraçado essa cena pode nos mudar? Lembrando que o que aconteceu com a comida, que é o fator primordial para nós agora neste momento. Bem, é importante que os hábitos de higiene do corpo para a saúde individual e coletiva, no caso, seria necessário a higiene do corpo para justamente não atingir a saúde do cliente que foi ter um cabelo na sopa. Vamos perceber, entender um pouco mais do nosso assunto? Por que devemos manter bons hábitos de higiene? Por que será? Se você quer manter a saúde em dia e evitar o surgimento de doenças, cuide da sua higiene pessoal, a limpeza correta e regular do corpo é fundamental na prevenção de doenças causadas por vermes, vírus, fungos e bactérias. E esses vermes, fungos, vírus e bactérias vão estar bastante acumulados em nossas mãos. Por isso, é importante sempre lavar as mãos. E uma prova é a situação da pandemia atual que a gente está. Caso contrário, se a gente não tiver higiene, vai se contaminar com o vírus. E aí a gente percebe que hábitos de higiene são cuidados que devem ser tomados para garantir melhores condições de saúde e bem-estar. Se eu estou bem de saúde, então eu estou com bem-estar. Eu estou bem para caminhar, para me divertir, para conversar com as pessoas, para até ter momentos de alegria com a minha família. Observando aqui alguns hábitos de higiene, nós podemos perceber que, além da lavagem de mãos, vem a lavagem dos alimentos, o preparo dos alimentos, das bebidas, principalmente dos sucos. Eu tenho que lavar a fruta que eu vou fazer o suco. Não é pegar do pé ou pegar da feira, que assim que comprou, eu já posso fazer o suco. O liquidificador, ele vai triturar, mas não vai matar os germes, as bactérias e os vírus. Esses cuidados podem estar relacionados ao corpo, à mente, que é importante também, ou até mesmo as ações que beneficiam toda a comunidade. Porque se eu me cuido, também estou ajudando no cuidado da minha família, do meu bairro, da minha comunidade. A higiene pessoal compreende medidas de autocuidados para promover a saúde do indivíduo. Os cuidados com a higiene pessoal são essenciais para a promoção da saúde e devem ser feitos regularmente. Ou seja, eu tenho que fazer diariamente, constantemente. Se é lavar as mãos, se é tomar banho, se é lavar o cabelo, também limpar a casa, limpar o quarto, dormir com roupas de cama limpas. Alguns exemplos são tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, dormir adequadamente, que é necessário, no mínimo seis horas, né? Mas o mais importante seria oito, realizar atividades físicas, entre outros, para não se tornar uma pessoa sedentária. Quem não pratica atividade física, acaba o corpo ficando sedentário, que é justamente aquele momento em que o corpo não tem atividade, não tem movimento suficiente e a gente acaba sentindo dores no corpo, acabamos também tendo outros problemas de saúde. Aqui são alguns momentos, ó, de higiene pessoal, que a gente pode ver, a pessoa tomando banho, a questão do uniforme limpo e completo, o cabelo protegido, quem faz alimento, né? Quem cozinha, né? A questão das unhas, inclusive, para ir para a escola, né? As nossas crianças, os nossos alunos e alunas estarem com as unhas cortadas, limpas. A questão de escovar os dentes, no mínimo, três vezes ao dia e a questão da barba feita para aqueles que têm barba. A higiene coletiva envolve atitudes pessoais que geram um convívio. Portanto, algumas delas são a rede de esgoto, a água tratada, a coleta de lixo e as campanhas de vacinação. Contribui para uma higiene coletiva. E a gente percebe aqui, ó, a limpeza da casa, o fiscal sobre a questão do alimento e a rede de esgoto. Portanto, agora a gente tem as nossas palavras-chave. Para fechamento da nossa aula, entender como foi ela. Falamos sobre os hábitos de higiene individual, pessoal e coletiva, que é a linha da saúde pública, cuidados que a gente deve ter e, principalmente, em relação à nossa saúde. Todos esses cuidados vão contribuir para a nossa saúde. Agora é sua vez de aprender praticando e desenvolver sua aprendizagem. Portanto, o nosso desafio de hoje é, depois de colocado o nome, a turma e a data de hoje, escreva ou desenhe alguns hábitos de higiene que você tem. Será que você tem hábito de estar tomando banho regularmente? De lavar com água e sabão? Escovar os dentes, petear o cabelo? Sempre aparar o cabelo e cortar? As unhas? E assim, ter todos os hábitos e cuidados necessários para uma higiene pessoal e também social, que é aquela limpeza de casa, da comunidade e evitar lixo nas ruas. É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos e até a próxima aula. Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.